Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, Gentileza da Rede Vida de Televisão Eis-nos em fila por volta das seis da tarde Trabalhamos o dia inteiro e agora queremos receber o pagamento de nossa jornada de trabalho E cada um de nós examina atentamente os seus merecimentos E cada um de nós engrandece o que ofereceu pela vida fora a Deus Cada um de nós faz perpassar na recordação os momentos de generosidade que teve para com Deus Nos esquecemos apenas do principal Deus não olha em primeiro lugar os nossos merecimentos Deus leva em consideração a sua graça Quando aqueles das cinco da tarde recebem um determinado salário Nós, os primeiros, aqueles que sempre nos devotamos à causa de Cristo e de Deus Aqueles que sempre nos conhecemos por viver o Evangelho e caminhar pela estrada estreita Que termina numa porta estreita A ver se entramos na vida eterna Esperamos receber muito mais Se é generoso para com o último Deve ser muito mais para conosco Este verbo dever, lamentavelmente, corrompe e destrói toda a beleza do nosso raciocínio Pois, repito, Deus não olha imediatamente ou principalmente os nossos merecimentos Mas olha a generosidade sua, a sua graça e a correspondência a ela É possível que aquele empregado da undécima hora ou das cinco da tarde Tenha trabalhado com afã, com entusiasmo, com zelo, com fervor e sobretudo amor Muito mais que nós que somos ou nos julgamos os empregados da primeira hora De qualquer maneira, através desta famosa parábola Jesus quer dizer a seus leitores Isto é, a nós, através do seu evangelista Que leva em conta aspectos que nós normalmente não vemos Não observamos, não observamos Ou a que não damos a devida importância Não é esta parábola um convite a deixarmos tudo para a última hora Por um motivo simples Nós desconhecemos qual será a nossa última hora E não sabemos como nos iremos comportar naquela extrema hora Mas o evangelho de hoje nos ensina a não menosprezar E a não colocar abaixo de nós Aqueles que se apresentaram no último momento Porque Deus olha o coração Enquanto os homens devem se limitar a olhar e contemplar as aparências Mas o evangelho de hoje nos ensina a não menosprezar Amém.